Ai, meu Deus... Que manhã és para sempre... Eu não amo a Julieta. Alice, me perdoa. Eu te amo. Me perdoa. Calma, Sérgio. Calma. Eu não quero viver sem você. Martim. Oi, como vai? Eu estou aqui enfrentando tudo isso. Eu sinto muito o nisso do Sérgio. Espero que nosso término não signifique que não possamos conversar. Isso seria uma tristeza enorme para mim. Eu entendo. Como ele está? Ele teve um infarto. Estão fazendo uma angioplastia. Ele ainda está na sala de cirurgia. Estamos esperando. E você está bem? Eu estou bem. Eu gostaria de poder estar com você nesse momento. Na verdade, eu gostaria de estar aí com você... O tempo todo. Mas eu imagino que você deve estar com seus filhos, não é? Com sua família. Martim. Martim, por favor, vamos acabar de uma vez com essa dor. Por favor, vamos parar de nos machucar. Mais dor do que te perder, Alice. Isso é impossível. Por favor. Não sou tão forte quanto você. Desculpa. Espero que tudo dê certo, Alice. E não esquece que... que eu te amo e... que estou te esperando. Ok? Tchau. Tchau. Obrigou com aquela mulher, não é? Como é que é? Por que me perguntou isso, filha? Papai, a mim você não engana. Sou especialista nesses assuntos. Sou filha de pais divorciados, lembra? Embora tenha falado baixinho e eu não ouvi direito, é óbvio que terminaram. Ou estão quase. Não sei de onde tira essas ideias. Tá bom, papai. Talvez você não queira falar. Mas se precisar de qualquer coisa, eu estou aqui pra você. Tá. Muito obrigado. Isso é sério? Ele já está solto? Sim, ele está aqui comigo. Então não tem com o que se preocupar, amor. Que bom. Lembre-se que está falando com Moisés Zapata, o melhor advogado do país. Tá se achando demais, Moisés. Irmãzinha, sou eu. Sim, sim, eu estou bem. Então, como está o papai? Está grave, irmão. Mas ele vai ficar muito feliz quando eu souber que você foi solto. Eu estou indo pra ir. Vamos. Junta. Dessa vez, eu te deixei sair. Mas da próxima vez, não conte com a sorte. Posso te dar dez anos de prisão. E não por tráfico de drogas, mas por ser um idiota. Entendeu? Eu tenho que ir. Mas você... Você me liga e me avisa como está seu pai, tá bom? Não, peraí, Culebra. Por que vai embora? Aconteceu alguma coisa? Não. Não, não foi nada. Ah, eu só tenho que ir. Então por que está tão estranho? Não entendi. Não, eu não estou estranho. Sério, me liga quando tiver notícias do seu pai. Eu vou esperar, tá bom? Tiago? Tiago, pelo amor de Deus, me escuta. Me escuta. O Tamaio está esperando uma resposta do pessoal da programação para saber o que vai passar hoje à noite no lugar do programa do Sérgio. Não, 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 não. Eu posso fazer o programa hoje à noite. Ah, Julita. Depende de quando o Sérgio vai sair da operação. Meu Deus, Julita. Sábio, ele vai estar sedado. Eu não tenho nada para fazer aqui. Além do mais, as pessoas estão super angustiadas porque ontem anunciamos sobre o bebê e hoje aconteceu isso. Mas, tá bom, eu vou perguntar para o Tamaio para saber o que ele acha. Tiago, eu já te ligo, tchau. Ai, tomara que o chefe não bata as botas. Imagina o coitado do menino. Ele nem nasceu e já vai ser órfão de pai. Shirley, posso te pedir um favor? Cala a boca. Escuta, Shirley. Não toque mais nesse assunto. O Sérgio não vai morrer, ok? Tá. Tudo bem, chefe? Tudo perfeito. Em que posso ajudar? Eu soube que você soltou os rapazes que foram presos por posse de drogas. Olha, eles confessaram que a droga era deles. Não. Então tem que fazer o serviço completo, Gomes. E tem mais, aquele garoto, tal do Júnior. Não tem antecedentes. É um estudante de medicina exemplar. Não podemos nem prender ele por tráfico porque não pegamos ele em flagrante vendendo. Encontramos drogas num veículo. E um deles estava tão doido que parecia que já tinha usado. Apresentar a queixa por posse e nada mais. Pensa no futuro, Gomes. A longo prazo. Olha só. Se aqueles rapazes estiverem envolvidos com algum cartel, eles vão reincidir, né? E a gente vai ficar de olho neles. E eles vão acabar nos levando para os graúdos. Quem despreza, no fundo, ama, como dizia minha avó. Que tal se essa noite formos para sua casa tomarmos umas cervejinhas, uns petiscos gostosos e darmos uns amassos? Ai, meu amor, que ótimo. Como fizeram para resolver isso tudo tão fácil? Foi o Moisés. Não sei como ele fez isso, mas muito obrigada. Ah, não tem que agradecer. Fazemos tudo pela nossa família, não é verdade? Além do mais, um troque aqui, outro ali. E contatos. Muito obrigado, mãe Zé, isso é sério. Para com isso, não tem que agradecer. Mãe, e o papai como está? O seu pai se saiu muito bem da cirurgia. Ele está só se recuperando. O médico disse que a gente pode entrar lá no quarto, mas só um pouquinho. É. Com licença, o senhor Sérgio acabou de acordar e quer ver a esposa dele. Até que enfim. Sim, sou eu. Vamos de uma vez. É a Julieta Lugo, não é? Sim, meu amor, mas agora não vou fazer selfies. Não, não é isso. É que o senhor Sérgio pediu para ver a senhora Alice. É, mas eu sou a esposa dele. Desculpa. Eu sou a senhora Alice. Senhora, por aqui, por favor. Não, de jeito nenhum. Julieta. Julieta. Julieta, vem aqui. Vem, vem, vem aqui. Julieta. O Sérgio acabou de ter um infarto e você está querendo arrumar confusão? É sério. Mas eu sou a esposa dele. Entende? Sim. Você vai ter bastante tempo para ser esposa dele. Agora só peço que se acalme, tá? Se acalma. Fica, June. O sequestro. O sequestro.